O comentário aqui do Flávio Júnior Você devia fazer um vídeo sobre alguns livros que são bons Pra quem tá começando e conhecer a doutrina espírita Pra quem tá começando, se a gente for falar de obra básica Eu indicaria muito um livro que chama O que é o Espiritismo? Que é do Allan Kardec Ele tá explicando como funciona tudo e tal Tá fazendo umas entrevistas e tal com os espíritos e tal E é um livrinho pequenininho assim Cara, ele é bem fininho Dá pra você ler rápido Aí se você já curte um romance Eu já te indico O Nosso Lar Ou então Violetas na Janela E tem um livro também que chama até Espiritismo Fácil Que é do Luiz Rurivas Nesse livro tem todos os conceitos básicos do espiritismo Então se você quer algo mais rápido e tal Não quer se aprofundar muito, só quer dar uma olhadinha Então esse livro pode ser bem interessante pra você começar E aí